Fala aí, Janos aqui e bem! Estamos em mais um vídeo e nesse vídeo vamos estar comentando a respeito da nova revelação do novo personagem que virá nesse collab de My Hero Academia The Strongest Hero. Já temos aqui o herói Shoto que já está há um bom tempinho aqui, World Heroes Mission Shoto, que chegou no collab já faz um bom tempo e aliás eu vou dar meu tiro de graça aqui para ver se a gente tem aquela sorte. Obviamente a gente não vai ter sorte aqui, porque sorte não existe, vocês sabem disso, que sorte foi inventada pela física. Bem, tirando as piadas, a gente acabou de pegar um fragmento do melhor personagem do jogo. Sim, vocês sabem que é o melhor personagem do jogo, eu nunca contei para ninguém porque eu quero usar ele para mim. Tirando as piadas, nesse vídeo vamos estar falando a respeito do novo personagem que foi revelado, que será o próximo personagem do collab. Sim, vocês sabem quem é. É o Bakugo Katsuki World Heroes Mission. Basicamente, o perfil oficial de World... ou melhor, de Strongest Hero, My Hero Academia The Strongest Hero, revelou o Bakugo e a sua gameplay. No caso, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Bom, muita gente deve estar ligado, né? Porém, para quem não sabe, o Bakugo é um personagem que a gente já tem no game, a gente esperava algo a mais. E bem, vocês podem estar conferindo aí na tela, que a gente já está vendo aqui, né? Bem, temos aqui o perfil oficial do My Hero Academia The Strongest Hero europeu, que posta tudo um pouco mais antecipadamente. Aqui temos aqui o perfil oficial, como posso dizer, o perfil oficial do Twitter, né? E vindo aqui no perfil oficial do Facebook, onde é mais fácil de enxergar as coisas, né? Não sei como. Temos aqui a postagem do Bakugo World Heroes Mission. Bem, a respeito do Bakugo World Heroes Mission, a gente pode ver que a arte dele ficou muito maneira, combinou bastante. Igual ao visual do filme. No caso, o visual dele no jogo também está bem similar ao filme, por conta da animação, né? Uma coisa que a gente pode notar é que as skills dele parece que trouxe esse baseio de dano em área, ou em dano em alvo único, né? Pelo menos algumas. E parece que elas são skills próprias que a gente não viu o Bakugo utilizar atualmente no anime ou mangá. Ou seja, são skills próprias, provavelmente, do filme ou do próprio game. Assim como, né, temos o Todoroki usando, né, algumas skills que ele mesmo não usou no anime. É um exemplo pra vocês. A respeito das skills, a Ultimate, a Ultimate dele ficou muito parecida com a primeira. Só que um pouco mais aprimorada, porque parece que ele dispara, né, uma explosão com uma força bem maior do que a última. E, cara, pelo que eu percebo, ele fica bastante tempo no ar, lançando as suas skills, ou pelo menos um combo maior delas. E a Ultimate dele, realmente, a arte ficou legal. Não tenho mais o que comentar a respeito dela. Mas ele ficou um personagem bem interessante. É bem provável que ele seja bem apelão, que nem o Deku e o Todoroki estão sendo atualmente. Já que tá muita gente falando que o Todoroki é apelão, o Deku também. Enfim, talvez o Bakugotu complete esse trio de apelação. A respeito do visual dele, esse aqui é o visual básico do Bakugotu World Heroes Mission. Eu sei que muita gente já tá ciente, porém, só tô comentando porque esse traje dele é muito maneiro. O traje do filme de todos os personagens realmente é maneiro. O que diferencia é que ele é muito mais diferente do traje básico, porque o Bakugotu usa uma máscara mais curta. Usa um capuz aqui, como vocês podem ver. Infelizmente, o capuz não é equipável no jogo. E o traje, as cores mais quentes, no caso esse vermelho, esse laranja, se sobressaem mais por conta de eles estarem no meio de uma cor tão preta. No caso, as manoplas ficaram legais. O capuz e essa... não sei qual é o nome dessa parte, mas ficou bem maneiro. O visual dele ficou super top. O perfil oficial do Twitter de My Hero Academia, The Strongest Hero Europeu, também postou sobre o Bakugotu. E só pra ressaltar, ou melhor, o banner do Bakugotu deve estar chegando no dia 2 de dezembro. Porque, pra quem já viu, o banner do Todoroki, o banner do Todoroki vai acabar no dia 1 de dezembro. E hoje é dia 27. Então, basicamente, lá pro dia 2, o banner do Bakugotu vai estar chegando. Como vocês podem ver aqui, o banner do Todoroki acaba no dia 1 de dezembro, às 5 horas. Então, provavelmente terá uma manutenção e o banner dele vai sair. As últimas chances de quem é fã dos 3 ao mesmo tempo e querer pegar os 3, vai acabar no dia 1 e vai encerrar depois do banner do Bakugotu. Lembrando que o hype do game pode estar sendo temporário. Eu sei que eles estão dando muita coisa de graça recentemente. Mas isso ainda não apaga muitos erros. Não estou aqui pra falar que o jogo tá errando ainda, ou que tá erradão. Mas vale lembrar que eles ainda precisam de mais experiência em como tratar os seus fãs. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não foi muita coisa pra comentar. As leaks do Zuru também não tem nenhuma novidade. O Bakugotu aqui. Essa aqui foi a única leak que tivemos dele recentemente. Fora aquela que ele postou no perfil oficial do Twitter. Mas não vale a pena pegar agora, porque o Bakugotu já tem as animações definidas. E uma grande novidade que eu queria falar pra vocês é a respeito desse mini servidor que eu criei no Discord. Vocês que estão precisando de wallpapers ou que querem wallpapers mais legais, podem estar entrando aí no link na descrição para o server UAU V1. Nesse server você basicamente vai estar baixando aqui em algum posto, você pode baixar wallpapers em boa qualidade que eu mesmo aqui selecionei no caso do Pinterest. Claro, qualquer um pode baixar a imagem de lá. Porém, pra ficar interativo e algo mais direto, eu baixei esses wallpapers de boa qualidade e postei aqui. Vocês podem ir conferindo. E os últimos wallpapers postados são do World Heroes Mission, o filme também. Fanarts, é claro, mas com ótima qualidade. Do Todoroki, do Bakugotu e do Deco. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, se você puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço. Lembrando que o Bakugotu chega em breve. E eu vi a aba comunidade, vocês votaram lá na enquete. E eu vou estar dando pra vocês vários retornos por lá. Fiquem ligados. Esse foi o vídeo. Obrigado aí pra quem assistiu. Lembrando que aqui nesse mini server tem até um chatzinho. Se vocês quiserem bater um papo, é uma coisinha bem basiquinha, mas é isso. Até mais, gente. Obrigado, valeu e fui!